Será que amor é isto? Será que amar é assim? Será que amor vive disto? Será que amar é ruim? Será que amor é isto? Será que amar é assim? Será que amor vive disto? Será que amar é ruim? Será, será, será que amar é ruim? Será que amor vive disto? Será, será que amar é assim? Não é preciso que eu veja Basta que alguém tenha visto Meu peito bate, lateja Será, será que amor é isto? Quando ela passa ao meu lado A vida para pra mim O mundo fica parado Será, será que amar é assim? Será, será, será que amar é ruim? Será que amor vive disto? Será, será, será que amar é assim? Amo e não digo que amo Se ela me chama, resisto Se ela vai embora, eu a chamo Será, será que amar é assim? Será, será que amor vive disto? Dela só tenho maldade Mas se ela foge de mim Dela só tenho saudade Será, será que amar é ruim? Será, será, será que amar é ruim? Será, será, será que amar é assim? Será, será, será que amar é assim? É ruim Será que Amor vive Disto será Será que Amar é assim Amor vive